Gente, olha só o que veio na minha caixa. Então, eu coloquei a Colônia Linda, que estava em promoção. Minha cliente vai aproveitar bastante. Comprei o Quasa. Comprei também a Colônia Florata. A Colônia Galbi. Comprei também a Colônia Make B Africaníssima. E comprei o Mousse Labial Africaníssima. Eu vou abrir aqui para vocês. Para vocês estarem conhecendo este Mousse. Este aqui é o Mousse. Ele é mate. Veio também as Facolinhas. Veio o Boticário Mais Revendedores. Ciclo 13. E a Loja de Bolsa Ciclo 13 também. Eu ganhei. Eu ganhei. Este kitzinho aqui. Shampoo e condicionador do Cuide-se Bem. Ganhei. Este... Este... Aqui são bases. São sachês com base. Tem cinco bases aqui dentro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Está aqui. Ó. Aqui é para você estar presenteando suas clientes. Ó. Este sachê aqui. Com a base líquida da Make B. E aqui está falando um pouquinho da base. Para a sua cliente estar sabendo quais as cores que tem. E as cores que vieram neste kitzinho que eu ganhei. Foi a cor... Deixa eu dar um... Um zoom aqui. Beige claro. Número 2. Não dá para ver muito bem. Deixa eu localizar aqui. Beige claro. Número 2. Veio também. Como brinde. Este óleo aqui. Óleo corporal esfoliante. Nativa Spa. Ele tem micropartículas de sementes de uva. E ele é muito bom. Este aqui eu ganhei. Por indicação. Eu indiquei. Uma amiga para revender. E ganhei este óleo. Este daqui. Este body spray da Malbec. Ele também foi brinde. É... Foi brinde por atingir um limite de 300 reais em pedido. Aí ganhei este desodorante e body spray. E foi isso, gente. Esses foram... Esses foram os produtos que eu ganhei. Que eu comprei. E que ganhei também. Esses daqui foi o que eu ganhei. Ó. Deixa eu colocar separado. Esses daqui. Esses daqui. Esses daqui. Esses daqui foi o... O que eu ganhei. Esses. Esses daqui foram os pedidos das minhas clientes. Esses foram os pedidos. Menos esse. Esse daqui eu comprei para mim mesmo. Esse aqui. Comprando qualquer produto da Make B Africanissima. Eu iria ganhar este kit aqui de bases. Que vem com esse sachê de base. Aí eu comprei. Fico para mim. E pronto. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Já deixa o like. Compartilha aí nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.